Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente do Chile, Sebastião Pinheira, foi recebido no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer. Pinheira está em visita oficial de chefe de Estado ao Brasil e participou de uma reunião de trabalho com Temer. Após o encontro, foram assinados dois acordos bilaterais, um sobre compras públicas e outro sobre serviços financeiros. O Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no exterior e o principal parceiro comercial do Chile na América do Sul. O intercâmbio comercial entre os dois países chega a 8 bilhões e meio de dólares. Na declaração à imprensa, o presidente Michel Temer anunciou o início das negociações de um acordo de livre comércio entre Brasil e Chile. Nesse plano comercial, a situação é de total liberalização tarifária entre o Brasil e o Chile. Os números até são eloquentes. Em 2017, o intercâmbio aumentou mais de 20% em relação a 2016. Eu fico muito feliz porque foi precisamente no meu governo. Chegou a 8 bilhões e 400 milhões de dólares. E este resultado faz do Brasil, penso eu, o maior parceiro comercial do Chile na região. E faz do Chile nosso segundo maior parceiro também no plano regional. Os acordos hoje assinados sobre compras públicas e serviços financeiros, o que estamos fazendo é estimular que o comércio e os investimentos entre o nosso país cresçam ainda mais. Por isso, acolhemos a proposta do presidente Pinheira de negociar um novo e ambicioso acordo de livre comércio. Não se trata mais de eliminar barreiras tarifárias. Já estamos em outro patamar. Agora, nosso objetivo é superar barreiras regulatórias às trocas entre o Brasil e o Chile. Até hoje, pela manhã, mais de 21 milhões e 600 mil pessoas físicas já tinham enviado a declaração do imposto de renda. Isso representa 75% do total estimado para este ano de 28 milhões e 800 mil declarações. E é bom ficar atento porque o prazo termina na próxima segunda, 30 de abril. Quase 8 milhões de brasileiros têm direito e ainda podem sacar o abono do PIS-PASEP. Para isso, os trabalhadores devem seguir algumas regras, como ter 60 anos de idade e serem cadastrados no fundo PIS-PASEP até outubro de 1988. Colocar as contas em dia, fazer uma viagem ou até mesmo comprar aquele presente para o dia das mães. Afinal, o que você faria se descobrisse que tem direito a sacar um dinheiro que nem estava contando? Eu ia comprar umas coisinhas para mim, umas roupas, alguma coisa assim. É mais obra, eu ia lá sacar. Eu ia investir naquilo que eu estou precisando, entendeu? Na minha área profissional e com certeza ia tentar deixar uma parte guardada para alguma necessidade futura, né? O que o senhor faria se o senhor descobrisse que tem um dinheiro para sacar e não sabia dele? Eu ia sacar imediatamente. Eu ia pagar um pouco das dívidas, cara, dependendo do valor. Pois é, quase 8 milhões de brasileiros não sabem, mas tem dinheiro para receber do PIS-PASEP. Pode sacar o benefício o trabalhador cadastrado no fundo entre 1971 a outubro de 1988. Com alteração nas regras no ano passado, agora homens e mulheres a partir de 60 anos têm direito ao saque. Reservistas, pessoas com doenças que apresentam invalidez, aposentados e herdeiros também têm direito ao benefício. Dos 11 milhões de cotistas com direito a sacar o benefício, um pouco mais de 3 milhões já retiraram o dinheiro. Mas ainda tem 16 bilhões de reais disponíveis para saque do PIS-PASEP. Para o governo, dinheiro que representa um estímulo a mais para aquecer a economia. A economia brasileira, depois de dois anos de uma forte crise econômica, saiu da sua recessão. Voltou a crescer. Ano passado, muito puxado inicialmente pelo consumo das famílias. Mas é importante a gente sustentar esse crescimento econômico. Então, esse de recurso vai para as famílias. As famílias vão usar da melhor forma que entenderem. Ou para pagar dívidas ou para consumir. Isso vai dar mais sustentabilidade ao crescimento econômico. Para o trabalhador da iniciativa privada, o benefício do PIS deve ser sacado na Caixa Econômica Federal. Já para o empregado do setor público, o saque das cotas do PASEP deve ser feito pelo Banco do Brasil. As pessoas procurem o site, procurem o Banco do Brasil, identifiquem se tem direito a esses valores. E para que a gente possa disponibilizar. É um recurso muito importante. Certamente, todos gostariam de ter um recurso extra, ter acesso a esse recurso para utilizar no dia a dia que beneficia tanto a pessoa, a família, como a economia como um todo. Se você é ou foi empregado do setor privado e quer saber se tem direito ao benefício, basta acessar o site da Caixa. Já o servidor público precisa acessar o do Banco do Brasil. A emissão da Carteira Nacional de Habilitação Digital já está disponível em todo o país. Mas sua emissão só pode ser obrigatória a partir de 1º de julho. De acordo com o SERPRO, empresa pública responsável pelo sistema, 110 mil motoristas brasileiros já estão utilizando a CNH digital. A carteira de motorista impressa continua valendo normalmente. E a versão eletrônica vai possuir o mesmo valor jurídico da versão física. Chamado de CNHE, o documento digital pode ser utilizado por meio de aplicativo para celulares e tablets. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.